Quando uma pessoa é dada como desaparecida e as investigações começam, a esperança de encontrá-la viva é o que dá o gás necessário para que continuem procurando. Afinal, as buscas não podem parar. Com o passar do tempo, se essa pessoa ainda não for encontrada, as chances dela ainda estar viva, segundo investigadores, começam a diminuir. O que deixa a situação cada vez mais complicada. Mas e se passarem 10, 15 anos? O que fazer? Vale a pena continuar procurando ou é melhor desistir e aceitar que essa pessoa nunca mais será encontrada? A verdade é que com o decorrer dos anos, muitos acabam desistindo e o caso perde a sua força. Mas não deveria ser assim. Afinal, a esperança não deve acabar nunca. Eu apresento hoje para vocês 6 histórias bizarras de vítimas de assassinato que, na verdade, estavam vivas. Número 1. Harold Wayne Lovell Quando o jovem Harold Wayne desapareceu em Chicago, ainda aos 20 anos de idade, enquanto voltava para a casa do trabalho, sua família tinha certeza que algo muito terrível tinha acontecido com ele. E eles tiveram certeza disso quando John Wayne Gacy, o palhaço assassino do qual já falamos aqui no canal, Gacy já tinha contratado Harold para cuidar do jardim. Foi preso e acusado de matar 33 garotos na região. Mas, felizmente, não foi isso que realmente aconteceu com Harold. Encontrado 30 anos depois, contou que decidiu deixar a cidade na época devido a um problema de família, alegando que não suportava mais viver na casa dos pais. Ele desapareceu e passou todo esse tempo sem dar nenhuma notícia. A mãe de Harold faleceu antes do reaparecimento do filho, jurando que ele tinha sido uma das vítimas do palhaço assassino. E isso não aconteceu só com ele, não. Olha só a próxima história. Número 2, Richard Hutton. Richard Hutton foi dado como desaparecido em 1972, ainda com 21 anos de idade. E por mais bizarro que isso pareça, ele também preenchi os requisitos para ser uma das 33 vítimas de John Wayne Gacy. Acontece que Richard desapareceu, mas nada de ruim aconteceu com ele. Ele viajou pelo país e nunca mais voltou para casa. Depois de anos sem falar com seus amigos e familiares, ele ficou com vergonha de tentar entrar em contato. Por isso, acabou começando uma outra vida bem longe de onde nasceu, aparecendo apenas 35 anos depois. Número 3, Lasha Chopkashvili. Ainda em 2007, o pastor de ovelhas Lasha Chopkashvili foi violentado e atingido na cabeça com uma vara por Alexi Bakutov. Segundo relatos de investigações da época, a pancada matou Lasha na hora. Mas de acordo com o próprio pastor, a vara só causou um longo desmaio nele. Depois de acordar, ele só pegou suas coisas e se mudou da região. Alexi passou seis anos preso por assassinato. O mais estranho dessa história é que outros três sujeitos confessaram ajudar Alexi a limpar a cena do crime, além de esconder o cadáver de Lasha. Mas se ele está vivo, que explicação tem essa história? Outras evidências apontam que autoridades locais sabiam que Lasha estava vivo e que os sujeitos tinham sido sabotados. Será mesmo? Número 4. Xi Xiaorong Depois de investigadores encontrarem o corpo mutilado de uma mulher em um rio em meados de 1987, eles acabaram prendendo o açougueiro Teng Xinchang. A vítima era Xi Xiaorong, uma mulher que estava desaparecida. Policiais acreditavam até que os dois tinham se relacionado sexualmente antes dele cometer o assassinato. Quinze anos depois do crime, Xi foi presa e acusada de tráfico de drogas. Dá pra acreditar? Ela estava viva o tempo todo e os dois nem se conheciam antes de todo o caso. Número 5. Natasha Ryan Condenado à prisão perpétua, Leonard John Fraser foi preso, acusado de violentar e assassinar uma menina de nove anos de idade. Além dela, outras três crianças também eram possíveis vítimas do sujeito. Ele só começou a ser investigado depois do desaparecimento de Natasha Ryan, de apenas 14 anos na época. Os outros crimes realmente foram cometidos por ele, mas, contrariando todas as fontes de investigação, Natasha, a garota de 14 anos, não tinha sido assassinada. Ela estava viva, vivíssima e, inclusive, resolveu reaparecer em uma das audiências que cuidavam do caso. O reaparecimento chocou a cidade. A família estava tão certa da morte da garota que até uma sessão de homenagens eles organizaram para ela. Mas, afinal, o que aconteceu com a garota e por que ela desapareceu? Bom, Natasha, que fugiu com um namorado mais velho, acabou tendo que se esconder na casa dele durante todos os anos. Segundo ela, a mentira tinha tomado proporções grandes demais e era impossível aparecer e contar toda a verdade. Ela foi encontrada por policiais enquanto tentava se esconder dentro de um guarda-roupas. Antes tarde do que nunca, né? Melhor. Número 6, Catherine Ferrand Dyer. No dia 26 de março de 1954, uma jovem de nome Catherine Dyer foi dada como desaparecida na sua casa, no Colorado, Estados Unidos. Alguns meses depois, um corpo sem cabeça foi encontrado perto da região do Cânion e investigadores concluíram que ele pertencesse a Catherine, o que acabou encerrando o caso. Anos depois, já em 2004, o caso foi reaberto quando investigadores passaram a desconfiar que o corpo pudesse não ser o dela. O mistério continuou até meados de 2009, quando uma senhora de 84 anos de idade foi encontrada na Austrália, vivendo uma vida normal. Investigadores decidiram jogar o nome de Catherine na busca do Google e acabaram encontrando pessoas e endereços que os levaram até a Austrália. Os motivos que levaram Catherine a se esconder por todo esse tempo nunca foram revelados. Mas que história maluca essa, não é? Bem, eu aguardo você com muito mais aqui no Fatos. Aquele abraço, até lá.